E aí galera, pra teiu agora tá difícil, ó como tá os tanques aí, ó, o cachorro acabou de colocar um bicho ali, ó, ainda a água acredita que foi um teiu, pra pegar eles aqui, agora tá difícil galera, é água demais, todo lugar que você vai é assim ó, cheio de água, fora os riachos que tá tudo passando água, a cachorra tá doidinha ali ó, expulou ali dentro da água, acredita que era um teiu aí, mas fazer o que, né, vamos mais pra frente aí pra ver. Galera, a cachorra novata acabou de dar um teiu galera, partiu aí pra dentro aí, sozinha, bora ver se tá ficando testada já, se vai perder o teiu, correu bem daqui ó, da beira da água, sorte que não entrou na água, se ela conseguir acuar ele, ainda tá bom, se não, vamos ver se a outra acha. Primeira carreira que ela dá no teiu, bora ver aí, sozinha né, já tinha corrido com a outra, agora sozinha é a primeira vez, vamos esperar pra ver. É galera, perdeu o teiu, a cachorra, apareceu aqui, a outra já tomou fumo rasta aqui, eu acho que é de um tatuzinho galera. Um tatu que passou por aqui ó, olha como ela vai aí, bota o focinho no chão assim, um tatu que passou aí, faz chuva que vem ali galera, tem que sair fora já, vai chover, vai perder um teiu, pegar voltando pra casa agora, pra ver se vai render alguma coisa, se vai ficar nisso mesmo. Cuida galera, ó, o teiu lá, cachorra vem rabada nele ali, vem bater nos meus pés galera, pegou bem cheio na minha perna, chega tá doendo, por isso que ele tá com a língua pra fora ali ó, eu acho que machucou, ele pulou dentro da água aí, acho que machucou ele, vou tirar aqui pra cachorra não pegar galera, mergulhou lá ó, acho que ele não fica debaixo d'água não, por conta que machucou a língua dele, tá uma cacetada aí meu, o peixe tá doendo, mergulhou aí o teiuzinho, é médio mano, se fosse pra comer já dá, mas não matar o bichinho não, o bicho é isso aí, só vai pras cachorras ficarem treinando mesmo, mergulhou, parece que conseguiu ficar debaixo d'água, não sei que ele ia ficar não, claro galera, onde já apareceu de novo ele, machucou a língua galera, na pancada, olha lá, vai mergulhar, mergulhou, o bicho é ligeiro viu, nada demais aí, esse cachorro agora não quer sair daqui de perto, por causa dele aí, mas, vou descer, pra longe deixa ele aí, vamos mais pra frente aí, pra ver o que vai dar, aí galera, a caçadinha foi fraca, começou o garoá, cai fora, chegando em casa aqui agora galera, passei ali, tem umas verdadeiras ali, naquele pau alto lá, não quis pegar não, aí vim direto pra casa, aí galera, até o próximo vídeo aí, valeu!